Integrantes do Exército de Caxias, Oficiais, Praças, Veteranos e Família Militar Ao comemorarmos no dia 7 de setembro o aniversário de número 199 da Proclamação da Independência do Brasil Nós, soldados, ficamos honrados por termos participado do momento histórico do Grito do Ipiranga Com a tradicional tropa dos Dragões da Independência, lateando Dom Pedro I E orgulhosos por fazermos parte da história do Brasil Unindo o Exército Brasileiro de forma indissolúvel à própria nacionalidade brasileira De minha posição de comandante e após mais de 47 anos de serviço Posso afiançar a enorme evolução que o Exército Brasileiro vivenciou em todos os campos A qualificação de seus recursos humanos O aperfeiçoamento e a obtenção de capacidades militares adequadas ao combate do século XXI O desenvolvimento de programas estratégicos que impulsionam a transformação da força terrestre Inserem tecnologia de ponta em seus modernos equipamentos E o incremento do apoio à família militar São exemplos marcantes dessa contínua e pujante evolução Uma instituição que nos leva à modernidade Sem jamais descurar dos valores e tradições que alicerçam o que somos Uma instituição nacional e permanente Competente e vigorosa na defesa da pátria e no apoio à população brasileira Tendo participado da solenidade do Dia do Soldado em Brasília Afirmo que o braço forte da nação está mais profissional e coeso do que nunca E a altura do legado de nossos antecessores De nossas tradições e dos valores mais caros à nossa profissão As cerimônias realizadas nas organizações militares em todo o território nacional Demonstraram a capacidade e a disciplina da tropa perfilada Espelhando a liderança exercida por oficiais e praças Desde as pequenas frações até os maiores escalões Nos últimos quatro meses Estive presente com oficiais generais Do meu alto comando do exército Em seis dos oito comandos militares de área Em todas essas visitas Pude constatar o excelente estado de prontidão A operacionalidade da tropa E o elevado grau de motivação e coesão Do nosso público interno Bem como a união existente Entre o pessoal da ativa e os nossos veteranos Prossigo nas visitas às demais regiões do país Pois cabe a todos que exercem a nobre missão do comando Estar constantemente em contato com os subordinados Compreendendo tudo o que envolve a dimensão humana E oferecendo as melhores condições Para que bem exerçam suas atribuições O exército não para E continua firme no cumprimento de suas missões constitucionais É um trabalho diário e silencioso De cerca de 220 mil militares Homens e mulheres Que honram suas fardas E produzem os resultados percebidos por toda a nossa sociedade Preservamos a integridade do território Combatemos os ilícitos ambientais e transfronteiriços Salvaguardamos os interesses nacionais E apoiamos a população Nas situações de canalidades e necessidade Além de contribuirmos com o desenvolvimento nacional Enfim, são muitas e relevantes entregas Acima de tudo O exército mantém No mais elevado nível As suas capacidades operativas Que somadas A capilaridade e a presença Em todo o território Nos permitem Atuar com presteza E eficácia Cooperando para a tranquilidade da nação Contra qualquer ameaça Que porventura possa surgir Vivemos em um ambiente Informacional dinâmico e volátil Nesse espaço Flui um volume avassalador de informações Conseguir processar tamanha quantidade E dela extrair os conteúdos mais fiéis Exige a busca da verdade e dos fatos Por isso Muita cautela com o que circula Nas mídias sociais Analisem com critério E façam a correta interpretação Das informações que acessam ou recebem Mas principalmente Confiem ainda mais em seus comandantes e chefes Em todos os escalões hierárquicos Eles estão investidos de autoridade e responsabilidade Para transmitir a vocês A melhor, mais ética e profissional leitura dos acontecimentos Além de orientá-los no correto caminho a seguir Para o cumprimento do dever Historicamente O Exército Brasileiro tem sido merecedor Do reconhecimento da sociedade brasileira Temos testemunhado Temos testemunhado constantemente Em todos os rincões de nosso imenso país O carinho e a confiança Desde sempre depositados na nossa força As pesquisas demonstram isso em números Contudo, não existe avaliação mais precisa Do que a proporcionada pelo contato direto e regular Com o nosso povo Reforçando a fé inabalável Na missão do Exército Brasileiro Consito a todos A manter o foco em suas atribuições Desempenhar com a dedicação de sempre As suas tarefas diárias E preservar a união e a coesão Tendo sempre como base sólida A hierarquia e a disciplina Verdadeiros apanágios de nossa vocação militar Mantenhamos a crença Nos princípios da nossa nacionalidade No culto aos valores e tradições Bem como no respeito A nossa história Que corroboram A credibilidade do Exército de Caxias Perante a nação brasileira Por fim Que a celebração da independência De nosso amado Brasil Reafirme em cada um de nós Os ideais de liberdade E renove o compromisso com a pátria Que juramos defender Que o Todo-Poderoso Deus dos Exércitos Nos fortaleça e nos abençoe E as nossas famílias Para que continuemos a servir ao povo brasileiro Com o ânimo redobrado E com o melhor de nossas capacidades Sempre prontos Para cumprir a nobre missão De defender a pátria Com disciplina, coragem e coesão Brasil acima de tudo Amém 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 Amém.